O capítulo começa mostrando o Kusakabe explicando seu plano para Inu. Eles estão de frente à barreira de Yuta, já que eles querem que Maki seja quem fará um ataque surpresa para derrubar o Sukuna. Yuta moveu seu domínio para um bom local para tomar a situação algo muito possível, para que o ataque contra o Rei das Maldições possa acontecer. Isso porque depois de feito, Maki será capaz de atacar o Sukuna imediatamente. Mas Inu acha que teria sido melhor se mais pessoas estivessem lutando contra o Sukuna dentro do domínio do Yuta, como o Chozo. Basicamente, o Inu não sabe literalmente o que está acontecendo lá dentro e por isso que ele está levantando essas hipóteses. Porém, Kusakabe explica que é mais importante focar no ataque surpresa que virá em direção a Sukuna, depois que o domínio do Yuta terminar. Maki começa a se preparar ali para a luta contra o Sukuna. Seu rosto está muito parecido com o Toji. É uma figura muito completa com o pai do Megumi. É muito claro isso. A garota está se preparando porque o domínio do Yuta está prestes a quebrar. Inu diz a Kusakabe para se juntar a ela, mas Kusakabe acaba apenas torcendo por ela do outro lado do combate. Por mais que pareça que o Kusakabe foi um covarde aqui, ele está super certo em não se envolver na luta por enquanto. Isso porque se ele fosse para cima do Sukuna junto da Maki, o rei poderia sentir a energia amaldiçoada dele e era a fim de jogo. E aí o Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 252 do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim pessoal, seguimos aqui para mais um capítulo de Jujutsu. Mas antes eu queria deixar um recado para vocês comprarem seus mangás de Jujutsu pela Amazon. O link está na descrição, vai fazer aquela comprinha, seja o seu notebook, sua placa de vídeo, seu PC Gamer. Você pode comprar também através dos nossos links, mas vai completar a sua coleção do mangá de Jujutsu Kaisen. Compre também através da nossa descrição. Então podemos ver o que aconteceu depois que Maki entrou na barreira. Rika segura Jujutsu enquanto chorava e eles acabam recuando. Maki tenta atacar Sukuna, mas ele se esquiva. E Sukuna agora sabe que o Jujutsu só quebrou seu domínio para permitir que Maki pudesse atacá-lo imediatamente depois. Jujutsu parece que não está cortado ao meio, mas o ferimento dele foi fatal e é por isso que ele não vai poder continuar na luta. O ferimento do Jujutsu deve cair naquilo que falei em alguns vídeos atrás. Mas somente ele tomou o dano maior, visto a reação dos demais. Mas o feito de quebrar a barreira apenas para Maki entrar é insano. Mesmo naquela situação, o Jujutsu ainda seria capaz de manter a barreira ativada. O que o Yuta fez nessa batalha foi uma sacanagem inacreditável. Pena que ele não possui uns seis olhos ali para lhe dar uma puta vantagem. Yuta sai da batalha sendo levado pelo Uiui. Parece que o garoto consegue fazer as pessoas se teleportarem mediante a um pano. Na forma como ele utilizou com o Higuruma e ele está fazendo isso também com o Yuta. Não fica ali claro sobre como funciona a sua habilidade, seu poder. Mas pelo que parece ele precisa de um pano para conseguir fazer esse teleporte. E outro detalhe, Gigi parece não ter conseguido finalizar os desenhos para este capítulo. Vários quadros, nós podemos ver os desenhos não finalizados do Gigi. Eu espero que esteja tudo bem com ele. Porque da última vez que o nosso queridíssimo não terminou ali bem os capítulos, ele não estava muito ok de saúde. Então, eu espero que ele fique bem aí depois deste capítulo. Assim, o narrador começa a explicar que quando uma pessoa que pode observar a alma corta alguém com a katana de visura de almas, normalmente você não pode curar essa ferida com a energia reversa. Mas o narrador continua explicando que para curar a forma da alma, você deve ser capaz de perceber o contorno da alma. Como o Sukuna compartilhou um único corpo com duas almas, no caso com o Yuji Itadori, ele poderia perceber o contorno da alma. Porém, o Sukuna não conseguiu se adaptar totalmente ao uso da técnica reversa, que difere da forma usual de uma técnica reversa, por causa dos efeitos posteriores contra o Gojou. É interessante que o narrador, ele vai levantando a bola, ele vai levantando a bola do Sukuna, e a gente fala, mais uma vez, o cara vai sair dessa. E aí, vem o narrador e fala, não. Não, ele não vai sair dessa, ele vai tomar um dano também dessa habilidade da espada da Maki. Ele não vai sair, ele não vai conseguir contornar essa situação, porque ele não conseguiu lidar muito bem com essa habilidade, com essa nova técnica reversa, depois que Satoru Gojou acabou lutando contra ele. Yuji tenta voltar a lutar contra o Sukuna, na esperança de trazer o Megumi de volta, mas enquanto corre, ele cai e começa a tossir sangue. Yuji começa a pensar que tem tentado curar feridas, que normalmente são as áreas constantemente afetadas durante uma batalha, usando a energia reversa que acabou de aprender. O Prota diz que há lugares que ainda não conseguiu curar, e ele fica procurando pelos lugares afetados em seu corpo, e ele está desesperado. Mas é nesse momento que o Chozo então finalmente chega, dizendo para Yuji se acalmar, dizendo que Itadori deve deixar circular seu sangue por todos os cantos do seu corpo, como se estivesse espalhando suas raízes. Ele precisa imaginar completamente o contorno do seu corpo com os vasos sanguíneos. Olha só que interessante, essa explicação do Chozo não tem a ver apenas com a energia reversa, mas que a explicação do Chozo também tem a ver com a técnica da manipulação de sangue. Então, automaticamente, o manipulador de sangue pode utilizar a energia reversa para curar o seu corpo? Será que esse é um questionamento que podemos levantar? E por isso, talvez, que os manipuladores de sangue, o clã Kamo, seja realmente um clã que pode estar de pé de igualdade com o clã Zenin, e também com o clã Gojou? Acho que os próximos capítulos vai ser crucial para a gente entender o nível desse clã. E é claro, né, meus amigos, que orgulho desse irmão mais velho. Só dá alegria ser fã do Chozo. Maki volta para a luta contra o Sukuna, e a Zenin joga algumas coisas nele, ele joga algumas coisas nela, mas o Rei não está conseguindo prever os movimentos da personagem por causa da sua restrição. Maki tenta atacá-lo, mas ele salta no ar. Ele segura a espada dela, mas ela usa isso para derrubar o Sukuna de um jeito que a física teria um infarto. Sem apoio nenhum, ela conseguiu virar a espada, usar a espada para derrubar o Rei das Maldições no chão. Maki tenta atacar o Sukuna de novo, quando ele salta para o ar, mais ou menos salta para longe. Sukuna corta o prédio na qual eles estão lutando, mas isso nem sequer assusta a garota. Ele joga vários destroços para cima dela, na qual ela consegue desviar facilmente. E assim, Sukuna lança um dos seus cortes chamado de Meteoro de Pegso, na qual ele aprendeu com o Seiya durante a Era Reiã. Brincadeira, brincadeira. Sukuna lança um ataque chamado de Meteoros Gêmeos. Nesse momento, Maki olha atentamente para o corte do Sukuna. Enquanto o corte corta toda a área que eles estavam, Maki consegue abaixar, ela consegue desviar, mostrando claramente que ela conseguia enxergar os cortes do Rei das Maldições. Sukuna, todo arrebentado, começa a pensar que Maki pode ver sua técnica melhor do que os outros feiticeiros. E a gente crava aqui mais uma teoria aqui no canal, falando que a Maki seria capaz de ver os cortes do Sukuna. Agora, só falta explicar que os cortes do Sukuna são feitos pelas partículas invisíveis também, e o combo está fechado. Se falarem para nós que os cortes são basicamente feitos pelas partículas invisíveis, tudo fica realmente claro, porque a maioria das pessoas não consegue enxergar os cortes do Rei das Maldições. Sukuna continua dizendo que as ações de Maki lembram como ele lutou contra uma horaga em Shibuya. Maki também começa a pensar que ele está fazendo seu coração bater a força, usando a energia amaldiçoada e se curando ao mesmo tempo. Maki começa a dizer que acha que o Megumi disse a verdade sobre o que aconteceu no centro juvenil. E ela sorri, questionando se o Sukuna vai continuar fazendo isso enquanto luta contra ela. Sukuna sorri para ela também, com uma cara que foi pego quando ia soltar um peido. E diz que a partir de agora não terá mais problemas. Olha, Gege conseguiu desenrolar uma parada aqui que realmente foi interessante. Ele podia ter se enrolado todo, mas se saiu bem nessa. Ele apresenta o conceito para nós de viver sem coração, de lutar sem coração no capítulo 8. Ele passa, o Sukuna passa o combate todo contra o Megumi sem coração. Isso com a energia amaldiçoada de três dedos dele. Ou seja, esse conceito já tinha sido apresentado para nós faz tempo e volta a utilizá-lo nesse momento. Por isso que a Maki fala que é loucura aquilo que rolou no centro juvenil, na forma como ela enxerga agora como uma verdade. Imagina você ouvir do seu companheiro que o Sukuna tomou o corpo do seu colega e lutou contra ele sem coração durante um bom tempo. É quase como acreditar em uma lenda. Na minha opinião, foi uma boa saída do Gege e vai deixar a luta ainda mais interessante. O Sukuna só vai morrer quando toda a sua energia amaldiçoada acabar. Com sua energia esgotada, seu coração para de bater. E assim, talvez, talvez, tem que deixar claro, talvez, ele deva morrer. Corta para Hakari e Uralmi. E os dois estão vivos no combate ainda. E Hakari começa a dizer que não acha que o Sukuna tenha a intenção de esconder o que está acontecendo. Mas é muito fácil entender a presença do Sukuna. Uralmi questiona o que Hakari está querendo dizer. E Hakari responde que, para ser honesto, quando ele viu a sua verdadeira forma pela primeira vez, ele pensou consigo mesmo que isso poderia ser algo ruim. Mas, surpreendentemente, ele está sendo espancado. O rei das maldições está sendo espancado. E ele até mesmo pode dizer que sua energia amaldiçoada está definitivamente começando a definhar cada vez mais. Hakari aponta para a frente e continua dizendo que serão eles que vencerão. E Uralmi apenas sorri, dizendo que parece que Hakari também é um idiota, assim como a sua técnica amaldiçoada. Isso acaba deixando Kenji um pouquinho irritado, mas Uralmi continua dizendo que o Sukuna é caprichoso. Que pode dizer que, pelas suas ondas de energia amaldiçoada, que ele não tem interesse em seus oponentes. Na verdade, eles deveriam ter vergonha de não conseguirem mostrar resultados melhores que Satro Gojo. E aqui, Uralmi tem um buta-ponto. Uralmi já viu o Sukuna em seu auge. E sabe quando o poder dele atingiu o limite. Nós ainda não vimos, e nenhum feiticeiro dali viu também. A questão é que a não ida do anjo para o campo de batalha é prejudicial demais para ele. Porque ele era o único que viu o Sukuna lutar. Mas, ao mesmo tempo, parece que ele não sabe de muitas coisas ainda. Ou não sabe o que aconteceu na batalha durante a Era Reiã. Porque até então, em feitos para ajudar a entender mais o Sukuna, o anjo foi quase de zero. As explicações do anjo sobre as habilidades ou coisa do tipo não aconteceram. Ou até mesmo para agir como um radar, da forma como Uralmi apresentou para nós nesse conceito de que está medindo as ondas do Sukuna. E sabe que ele ainda não usou todo o seu potencial. E é uma forma interessante de se pensar. Porque se a gente está observando o Uralmi falar isso sobre o Sukuna, isso quer dizer que nem mesmo, ou talvez nem mesmo o anjo, saiba qual é o todo o potencial do Sukuna. Porque o Sukuna não utilizou isso na Era Reiã. não usou todo o seu potencial, possivelmente não usou todo o seu poder também na Era Reiã. E isso é perigoso pra caramba quando se luta contra alguém como o Sukuna, que já viu todo tipo de técnica por aí, e que sabe como se adaptar a elas um milhão de vezes. Uralmi olha friamente para a Hakari, dizendo que mesmo se retirarem os efeitos da primeira batalha, Sukuna ainda não deu tudo de si. É pessoal, GG não quer que o Sukuna seja derrotado. E esse é um conceito e essa é uma visão que vai permanecer ali, fazer com que o mangá continue até mesmo por um certo período de tempo. Agora o feiticeiro vai lutar sem coração e vai continuar batendo de frente contra eles. A questão é, o que esse todo o potencial do Sukuna ainda pode entregar? E por que ele ainda não estava utilizando? Será que simplesmente explicar que ele não enxergava os feiticeiros como alguém no nível do Gojou, pra poder utilizar todo o seu poder, toda a sua forma? Será que isso seria algo justificável ali para o Sukuna continuar apanhando dentro de uma expansão de domínio? Ou GG Kutami ainda pode realmente se sair, se sobressair em relação a essas questões, como ele fez, na minha opinião, muito bem, colocando o Sukuna agora para lutar sem coração e fazer com que o dano da Maki seja irreversível. Vemos os olhos do Rei das Maldições no final brilharem, e o seu corpo todo parece começar a ferver de energia amaldiçoada. Então, vamos lá.